Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje não é de nada especial, é um vídeo bem sério, podemos dizer assim, já que o assunto é sobre o Byfrom, né, quem conhece aí, obviamente vocês devem conhecer aí sobre o novo Antichit, que o Roblox começou a implementar o Antichit, né, em contas selecionadas, se eu não me engano hoje, dia 28 do 4, lançou oficialmente pra todo mundo que é do PC, e atualmente aqui, né, os executores ainda estão planejando como dar Bypass, no Byfrom, sem você fazer esse procedimento aqui que eu vou tá explicando pra vocês, mas, isso daqui se eu não me engano é só pra PC, porque eu acho que é pra celular, ainda não lançou, eu não sei se o celular ainda tá suave pra você usar script, isso daqui é mais pra PC, vou me informar aqui de celular, e vou tá falando pra quem é de celular também, bom, se você recebeu essa atualização, infelizmente, não tem como evitar, tá, porque vai vir pra geral mesmo, é um Antichit aí, mas tem como você dar um Bypass nela, né, pra você verificar se você recebeu o Byfrom, é só vir comigo aqui, eu vou tá deixando todos os links que eu vou tá falando aqui lá no meu site, porque se eu deixar aqui na descrição do YouTube tá ligado, né, então eu vou tá deixando tudo no meu site, eu vou tá explicando aqui como você entra no meu site também, é bem simples, não vai ter link vertais nenhum, nem WorkInk, tá, fica suave. Bom, pra você ver se você recebeu mesmo o Byfrom, você vai vir no link lá que eu deixei no site, o primeiro, Client Settings, entra aí e vai aparecer isso bem daqui, ó. Bom, como vocês podem ver, tá, desculpa aí meu webcam tá aqui, mas como vocês podem ver, vai aparecer isso daqui, Channel Name, ZewinPlayer64, isso daqui quer dizer que você tem o Byfrom no seu PC, ok? Provavelmente todo mundo vai ter isso daqui, acredito que não vai ter ninguém que não tenha, se você não tiver, vai tá aparecendo Channel Name Live em vez de ZewinPlayer, ou acho que nada, tá, se não tiver nada ou live, quer dizer que você não tem. Agora se você tiver aparecendo isso daqui, ZewinPlayer64, quer dizer que você tem. Agora pra você ver realmente se você tem o Byfrom, você vai entrar em algum jogo do Roblox aí e abrir o gerenciador de tarefas. Ao entrar em qualquer jogo aí, sem o seu exploit dentro, né, obviamente não execute seu exploit enquanto você não fizer nada disso, você vai abrir o seu gerenciador de tarefas, você vai ir no aplicativo do Roblox e você vai ver o nome dele bem direitinho. Ó, vou tá deixando aqui a print na tela, o meu Roblox Game Client 32 bits, que isso quer dizer que ele não tem o Byfrom, beleza? Mas se o seu tiver só o Roblox Game Client, ou 64 bits, né, em vez de 32, quer dizer que você tem o Byfrom, então você vai ter que refazer todo esse processo aqui. Entrei aqui nesse jogo de box, quando você entrar no seu Roblox, ele vai aparecer um aplicativo do Byfrom, vou tá deixando a print aqui, se o seu tiver isso, ele tem o Byfrom, então vem comigo. Vamos tá passando aqui pro primeiro passo aí, que é como você tirar ele pelo Roblox mesmo. A minha webcam hoje vai ficar aqui embaixo, mas enfim. Agora pra você conseguir fazer isso daqui tudo, primeiramente o que você vai fazer, né, você vai desinstalar o seu Roblox. Eu vou tá fazendo isso daqui junto com vocês passo a passo, então vamos lá. Vocês vão abrir o painel de controle de vocês, né, e vão lá nos aplicativos, desinstalar um programa. Depois de vocês irem no desinstalar um programa, vocês vão no Roblox, escrevem, né, Roblox aqui, e vocês vão ver o seu nick lá, Roblox for Poison. Vocês vão clicar no botão direito nele, e vão clicar em desinstalar, beleza? E vai aparecer, Roblox foi desinstalado. Aí você desinstala aqui o Visual Studio também, se você quiser. Vai tá aparecendo aqui que não tem nada, nenhum programa. Aí agora vocês vão aqui no site do próprio Roblox. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, é vocês vão ter que instalar uma extensão chamada TamperMonkey. Isso daqui é pra você executar scripts em páginas, né, isso daqui é pra quem é programador, mas enfim. Vocês vão instalar, aqui eu tenho dois, eu tenho o do Opera, e eu tenho aqui o do Chrome, beleza? Se você tiver o Chrome, você usa esse daqui, se você tiver o Opera, você usa esse daqui. Os dois são a mesma coisa, tá? Você instala aqui, se um não for, você instala o instalador de extensões do Chrome, e instala o TamperMonkey do próprio Chrome mesmo. Depois de você instalar ele, ele vai aparecer bem aqui, ó, como vocês podem ver, nenhum script ele tá ativado, né, como vocês podem ver. Vocês vão pegar o script lá também, tá? Abre a página do script aí, e vamos lá. Ao abrir aqui a página do script, bom, o meu vai tá aparecendo aqui pra mim reinstalar a versão, ok? Mas você não precisa reinstalar, ele vai tá aparecendo pra você, pra instalar. Se você quiser ver o código, você clica aqui em Code, aí tem como você ver o código, tá? Relaxa, ele não é malicioso, fica tranquilo, ele não vai pegar nada de você. Se você souber aqui, programação, você vai conseguir entender aqui o que que tá escrito no JavaScript. Vamos lá aqui, a gente vai clicar em Reinstalar, né, pra me reinstalar. E como vocês podem ver aqui, vai aparecer isso daqui, ok? Aí vocês só vão clicar aqui, eu vou clicar em Reinstalar, e ele já instalou, beleza? Aí vocês vão vir aqui na extensão do seu Tempera Monkey, vai aparecer ativado. Vocês vão vir aqui em Painel de Opções, e como vocês podem ver, tá bem aqui, ó, AutoZ Next Channel, ó, o bagulho do Roblox, e vocês vão clicar aqui em Ativado pra ele ativar esse script aqui, beleza? Depois disso, vocês vão abrir a página do Roblox em si mesmo, normalzinha. Bom, depois de abrir a página do Roblox, como vocês podem ver, o meu já tá um vermelhinho ali, né, porque ele já tá ativado, tá? Ó, como vocês podem ver, tá bem aqui. Vocês podem excluir ele se vocês quiserem, né, mas eu não vou excluir não. E agora vocês vão conferir aqui se vocês têm By From ou não no seu Roblox. Vocês vão apertar F12 na página do Roblox, né, você pode apertar aqui em Inspecionar Elemento também. Ó, botão direito, Inspecionar Elemento. Vão vir aqui em Console, e vocês vão colar um códigozinho aqui, que ele é bem pequenininho, ok? Ele não é tão grande esse não. É esse bem daqui, ó. Ele precisa retornar o valor de zero, ó. Zerozão. Ele vai aparecer um zerozinho. Se não tiver aparecendo, você fez alguma coisa de errado, tá? É pra aparecer zero. Se aparecer alguma coisa, por exemplo, aquele negócio que apareceu pra vocês anteriormente, né, aquele Zewin, alguma coisa, é porque você ainda tem o By From. Se você aparecer isso daqui, é porque você não tem o By From. E se não for esse, vocês vão ter que esperar os executores de vocês atualizarem aí, até tirar esse By From aí de vocês. E bom, rapaziada, esse é o método que você consegue dar um Bypass Notishit, ok? E aí, agora você só instala o seu Roblox normalmente. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui que funciona. Eu vou estar entrando aqui num... Sei lá, mano, qualquer jogo, um Blox Fruit aqui, né? Clica aqui em Baixar, aí ele vai baixar aqui. Vocês clicam aqui em Downloads, Salvar, aí abram ele. Não sei se eu vou estar conseguindo mostrar pra vocês. E apareceu que o Roblox foi instalado com sucesso, ok? Antes de vocês abrirem, abram o executor de vocês, vejam se tá atualizado o Synapse e o KNL. Então, se eu não me engano, o Fluxus também tá. Então, se você quiser usar eles aí, usem em conta secundária, tá? Eu não me responsabilizo por nenhum banho. Eu tô falando pra você usar em conta secundária, é porque é pra você usar em conta secundária. Eu não tô nem na... Como vocês podem ver, eu tô numa secundária aqui, né? Pós no 7K. Aí, vamos lá. Beleza? Eu vou abrir aqui o meu Synapse. E vou abrir aqui o jogo. Ele acabou de abrir aqui. Acabou de atualizar. Cês abram o seu Roblox. Como vocês podem ver, está abrindo aqui, né? Espero que apareça quando eu entre. E como vocês podem ver, funcionando com a beleza. Se eu vir aqui no meu Roblox, tá aparecendo aqui Roblox Game Clyde 32 bits. Uma belezura. E é nóis, mano. Agora eu posso executar qualquer script. Vou estar executando aqui o Mukuro pra mostrar pra vocês que funciona. Ó, Execute. Não sei se o Mukuro tá atualizado, né? Aí, funcionando. Auto Farm Level. Olha aí. Isso é louco, mano. Nem precisei de nada. É uma beleza mesmo. Funcionando aqui só. É isso, então. Espero que cês tenham conseguido. Vou estar trazendo mais atualizações aí de executores de celular e de PC, se vier aí, né? É isso, então. Fiquem de olho em qualquer novidade e usem conta secundária. E bom, agora eu vou estar mostrando pra vocês como pega o link lá no meu site. Vamos lá. Bom, vou estar falando aqui pra vocês bem rápido, tá? Isso daqui é como se fosse um navegador de vocês. Cês vão entrar aqui. Vão vir. E vão escrever poisonscripts.com barra scripts. Ele vai aparecer esse site bem daqui. O que que cês têm em T-Main? Um anúncio por página, tá? Quando você clicar, ele vai abrir um anúncio. Então, é isso. Ah, esse daqui ele nem abriu um anúncio. Que eu já tinha acessado ele antes. Então, ele demora um cadinho. Aí, vocês vão clicar aqui. Que provavelmente vai estar antes desse de doors aqui, né? O bagulho de links. Aí, você clica nele. Clicou nele. Ele vai abrir isso daqui. Clica no nada pra abrir outro anúncio. Fecha o anúncio. E aqui embaixo vai estar escrito. Não vai ter nenhum link, tá? Vou estar deixando tudo bem aqui. É isso, então. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.